Beleza galera, sou o Austin de Oliveira Eu vou apresentar pra vocês o Drop Cover 37 Tem o modelo 40, ele é mais rígido que esse Esse aqui é um pouco flex, ele tem nose, kicktail, um rocker bem suave Ele tem 3 folhas de bambu e 2 de fibra Em cima e embaixo pra deixar mais resistente Então, ele é bom pra fazer um dance, freestyle, pode servir pra cruiser e pra um free ridezinho bem de level Então, eu vou apresentar pra vocês Transcrição e Legendas por Quintena Coelho